Oi gente, nós estamos aqui no Walmart porque nós vamos comprar o material escolar da Sofia. Na verdade não tem muita coisa pra comprar não, mas nós vamos comprar umas coisinhas pra ela. Eu acho que tem que comprar lancheira, né? Bolsa, umas coisinhas. Eu tô com uma listinha aqui da escola, que na verdade só tem duas coisas. Vou mostrar pra vocês já. Mas antes de tudo, o que o pessoal tem que fazer no nosso vídeo? Deixa um like, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo? Ó gente, a supply list da Sofia. Na verdade, o que eles pedem é só uma regular size, que é um tamanho regular, né Ju? Um tamanho de mochila e um folder com o nome da criança, pra guardar as coisas pra eles enviarem. E aí aqui fala que na folha de trás tem uma lista de coisas que você pode comprar pra doar pra escola. Que são essas aqui, ó. Wipes é... como que é, Ju? Lens umedecido, desinfetante. Kleenex, que é lencinho de nariz. Crayons, que é giz de cera. Cola. Essa aqui é a borracha, marcador. Umas coisinhas aqui. Então nós vamos procurar. Vamos lá? Vamos começar? Ó, dá muito like. Dá o like. Dá o like. E se inscreve no Natal e todos os bichinhos que vocês verem. Aqui tem umas backpacks. Mas assim, de menina não tem muitas não. Eu achei essa aqui super cute, Ju. Você gostou essa sua ou não? Qual você gostou? Mostra pra mamãe. Aqui eu gostei. Foi essa. Linda essa, não tá? Uhum. Porque não tem muita opção de menina, ó. Vamos pegar só pra segurar, Ju? Vai que... Vai que alguém pega. É grande, será pra ela? Põe mais cor, filhão. Põe, Sussu. Vamos ver. Ela e a Estela estão combinando, gente, ó. Ó, they are matching. Ah, tá aqui não. Vira pra mamãe. É meio grande pra ela, mas tudo bem, né? Na verdade, ela nem precisava de bolsa. Ela tem uma novinha, mas ela quer uma bolsa. Tem uma... É essa que você vai levar, filha? Sim. Tá bom. É essa ou você quer ver a da mermaid? É. A mermaid é aquela outra... Nossa, essa é 24? Deus me livre. Não, não é, 24. Ela tá muito olhando. Ah, bom. Você gostou mais dessa? Qual que você gostou pode escolher. Se você gostou, você vai pegar. Você escolhe, vai. Deixa eu ver, vira de costa pra mamãe. Escolheu a de mermaid? Sim. Tá bom, tá linda. Não tem problema, porque essa... Gente, aquela era muito grande e essa não é muito grande. Tá ótimo. Você que escolhe. Vamos lá ver um estojo? Ela não vai precisar de estojo, mas nós gostamos. Papai, vem ver. Peraí. Olha, gente. Outro dia nós viemos aqui e vimos esse estojo. Olha, Ju. Tem esse de arco-íris, que é super fofo, não é? Muito cute. Tinha um outro, Sofia, que já acabou. Lembram de... Um de unicórnio? O de unicórnio já se foi. E tem esse da Jojo, ó. E aí? Born Magical. Qual você vai querer? Então qual que você escolheu? O da Jojo. Pequenininho. Essa criança é muito... Tá muito baratinha pra você, Ju. Eu escolho a bolsa de nove e ela escolhe a bolsa de cinco. Eu escolho o estojo de doze, ela vai no estojo de seis. Você tá bem, hein? Ai, mas eu gostei tanto desse estojo aqui. Eu acho que eu vou levar um pra vovó de presente, de arco-íris. Vamos levar um pra vovó? Pra lá pôr as coisas das aulas dela? Uhum. Vamos? Aqui tem bastante lápis, tem bastante marcador, tem bastante cola. As coisas da crayon. No dia, Ju, que vai ter a open house lá, casa aberta, a gente tem que levar o que for doar. Vai comprar algum? Dá pra comprar esse de quatro e pouco pra doar, ó. Vamos doar, sessô, crayons pra escola? Sim. E... O que mais aqui? Porque pelo que tá na lista, ela não vai precisar, né, Ju? Acho que usa tudo da escola. Hã? Peguei a mochilinha. Que essa é um pouco assim. É a que você queria, né? Olha que fofas as colas que nós pegamos. Cola em bastão. Essas aqui são tradicionais. Essas aqui, ó, são com cheirinho. Apple pie, sugar cookie, mango pineapple, blueberry. Olha que fofas. Assessou bem? Vamos ali pegar o tal do folder, que agora eu já não sei, né? Aqui são as lancheirinhas. Segura aqui que eu vou... Ô, Ju, tenta pegar aquela rosa lá de cima pra ver como ela é. Se ela é diferente. Ah, não, só rosa, né? Vamos abrir uma pra ver como é dentro? Olha essa daqui. Deixa eu mamãe ver como é dentro. É, ó. Seria bonitinho, né? Sim. Bem térmica. Ó. Tem que ser aqui essa. Que linda. Ó. Combina com a sua... Mechila, que é quanto. Que legal, hein? Essa também, mas essa tá toda suja, ó. Já deixaram aqui, tá vendo, Ju? Ó. Que legal, isso daqui, ó. Eles vendem o negocinho de gelo. Ice blocks. Aí você põe na geladeira, deixa geladinho. E põe na sua lancheirinha com os seus snacks. Vai ter a marca? Ah, eu sei. O Guarco Iris? Não, não era. Esse? O outro. O primeiro. Ah. Aquele coloridão ali, ó. Não, colorido azul. Não é mais bonito? Isso. Ju, colorido azul. Isso. Então tá bom. Mostra as coisinhas. Fez a compra? Ah, olha gente. Olha que lindo. Então vamos embora. Tem história. Então vamos embora. Ei, você que vai passar? Olha gente, ela sabe até passar as coisas no mercado. Então começa, vai começar que você tá na mão. Ah, onde que quer? Tá no selinho dela. Assim, né? Aqui, ó. Grandão, aí embaixo. Passa aí. Isso. Põe pra lá. Então, passa o colito. Põe na sacolinha. Vai pôr na sacolinha. Olha que ela pega. Aí, vem filha. Isso. Vai. O outro. Vai lá o outro. Eu fui já. Põe embaixo. Você ficou feliz? Sim Com as suas compras? Meu Deus, tá dando raio Então vamos embora agora? Ei Vamos embora? Então vamos Beijo, tchau gente Tchau Gente, só pra deixar bem claro Nós compramos ontem isso aqui no mercado Que é a lancheira E esse negocinho aqui de ice Pra poder levar Mas eu perguntei lá pra Miss Wendy da escola E esse ano a Sofia ainda não leva snack de casa Ela vai comer o snack da escola Então nós vamos usar essa aqui pra outra coisa Ou a gente guarda pro próximo ano E esse ano a Sofia 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 E esse ano a Sofia